Então, vamos falar sobre motor eletrônico ou motor mecânico perdendo forças ou sem torque. É o que você pode examinar, quem pode estar causando isso e outras coisas. Vou colocar a foto de motor, que fica melhor para a gente ver. Vou colocar uma foto de bomba injetora, outra bomba injetora rotativa, bomba injetora CAV. Vou colocar uma foto desse motor aqui, se a gente precisar. Vamos colocar várias coisas. Vou colocar também isso aqui. É bom, né? A gente vê que fica melhor. Válvula também aqui, essa turbina. Vamos colocar mais coisas aqui para a gente olhar e analisar. O injetora, tanto faz ser rotativo ou da granta pequena. Todas elas, vamos colocar também filtros. Então, vamos colocar também aqui, até isso aqui também é radiador. Que é para os caminhões, injeção eletrônica. Ok? Eu acho que isso aqui está bom já. Bom, então. Na descrição, porque alguém pode estar, não está querendo mais ficar na live, mas na descrição vai ter lá. Aqui, ó. Na descrição, aperta essa setinha aqui, ó. Da live aqui, aperta essa seta. Vai aparecer várias playlists na descrição. Talvez você goste de uma dessas e pode entrar. E também um novo canal que eu criei. Ok, galera. Então, vou remover isso aqui. E também isso aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre... Sobre motor sem forças, né? Vamos ver aqui. Logo de início... Vamos falar agora motor sem forças. Logo de início... O motor de bomba injetora. Primeiro de bomba injetora. Quando ele está sem força ou sem torque, o que é que a gente olha? No caso, a gente está andando com o muco do caminhão. Está acelerando, né? Principalmente quando a gente dá uma forçada, precisa de um acelerador para forçar um pouquinho para o dele descolar, para andar, se movimentar, puxar aquele peso. Ou até na subida. E você sente ele fumaçar. Sente ele farrapando, falhando, né? Fumaça branca. Ou até ele pode até morrer por causa de você forçar e ele não ter mais combustível, né? Isso pode acontecer por causa dos filtros diesel. Claro, filtro diesel. Filtro racol. Pode acontecer também por causa da peneirinha, né? O pescador. Do tanque. Pode acontecer isso. Que esteja sujo. Com sujeira no pescadorzinho, né? Aí empata o combustível vinho. Pode ser também até a mangueira que vem do tanque. Até o filtro racol. Do filtro racol pode ser a mangueira que está indo até o filtro diesel do motor. Às vezes a sujeira. Às vezes tem alguma conexão. Porque eu já peguei muitos motores com esses problemas. E tinha uma conexão na mangueira que ia do filtro diesel até o tanque. Ficar no meio, né? Do chassi. Essa conexão. E essa conexão tem uma peneirinha. Essa peneirinha ficou suja, na verdade. E o óleo diesel não passou. Então, pode ser isso também. Outra coisa aqui. Motor sem força. Se por acaso você calibrar as válvulas de qualquer motor, né? Motor eletrônico ou motor mecânico. Quando eu digo motor mecânico, é motor de bomba e injetora. Calibrou as válvulas ou os tuches. E de repente o motor começa a fumaçar branco. Começa a farrapar. Demora para funcionar. Ou pegar, né? E você vê que ele está sem força. Você acelera e ele fica balançando muito. Provavelmente válvulas do motor presa. Ok? Outra coisa. Motor sem forças. Você pode encontrar também. Se você for por acaso remover a bomba e injetora. E de repente você vai colocá-la de volta. Mas colocou ela ou atrasada. Ou colocou ela um pouco fora de tempo. O que vai acontecer? Às vezes as pessoas colocam ela fora de tempo. Um pouquinho só. Eu não vou dizer fora de tempo não. Fora de tempo. No caso da parte da engrenagem. Ela não funciona. Agora. Se você instalar a bomba e injetora no lugar. E deixar ela um pouco atrasada. O motor funciona. Dá muito solo. Funciona. Você bota um matelube. Ou um antigripante. Como alguns conhecem. Ele funciona. Mas funciona farrapando. Balançando. Demora muito a funcionar. Fumaça branco. Claro. Porque vai ter o ar 100% dentro do cilindro. E pouco combustível. Então fumaça branco. Se por acaso colocar a bomba e injetora. Nas engrenagens aqui. Atrasado um dente. Não funciona de jeito nenhum. Ok? Ele funciona assim. Com atlube. Com atlube. Mesmo assim. É o mesmo processo. Quando você bota a bomba e injetora fora de tempo. Pronto. A gente viu aqui sobre calibragem de válvula. Filtro diesel. Bomba e injetora. Outra coisa. É. Tem que examinar o que? Em motores. De bomba e injetora. Motor está sem forças. Bomba e injetora. Você vai examinar. Bicjetor também faz isso. Às vezes ele está sem pressão. Ou seja. O bico injetor. Ele está. Ele não está mais. Dando aquele jato. Né. De combustível. Como fosse um vapor. Não está mais fazendo isso. Está jogando o óleo diesel. Mais. Mais grossinho. Digamos. Ou seja. Bicjetor. Já cansado. Muito cansado. Ele vai fazer o que? Ele vai fumaçar preto. Porque vai ter mais combustível dentro do cilindro. Né. Do que ar. Vai jogar mais combustível. No caso. Anormal. No caso. Deslançar um pouquinho. Vai lançar mais combustível. Vai consumir mais. E o motor. Vai perder força. Claro. Perde força. Perde média. Né. E fumaçará preto. Isso aqui é o bico injetor. Outra coisa. Embreagem. Eu já peguei caminhão já. Isso aqui é para motor eletrônico. Ou para motor que tem bom injetor. Motor mecânico. A embreagem também faz o caminhão perder força. Sim. E muito. Embreagem forcada. Que eu vou explicar o que é a embreagem forcada. Alguns eu não conheço. Ou também. A embreagem já com desgaste. Ou seja. A embreagem com desgaste. Eu já peguei caminhão. Foi até um 24280. O que aconteceu? A embreagem. Ela. Estava ruim. O caminhão estava andando. Normal. Só não tinha força. Ele não tinha torque. Na verdade. Não tinha força. Não tinha você acelerar. Não tinha aquele. Ele puxando o peso. Não. Né. O contagiro do motor. Ia para 1500. 2000. E o caminhão andando devagar. Eu descobri que era um disco de embreagem. A embreagem estava ruim. Mas esse caso também do motor perder força. Pode acontecer também se você trocar o kit de embreagem. Trocar o kit de embreagem. Mas não se sente mais no motor com força. O motor não está com aquela força mais. Não está com aquele torque. Com aquela puxada. E você só fez isso. Ou seja. Você vai olhar. Se o seu motor for um motor eletrônico. Injeção eletrônica no caso. E isso acontece muito. Pessoal. O que? Às vezes. Por ser motor eletrônico. O sensor de rotação fica lá no volante. Às vezes. O que acontece? Às vezes você. Por ter a embreagem. A embreagem. O disco de embreagem no caso. Que foi danificado. Né. Ficou enfarelado aquela fibra. Às vezes. A fibra. Ele fica colado no sensor de rotação. Onde o sensor de rotação. Fala a leitura. No volante lá. Fica sujo. Muito sujo. Né. Ou às vezes pode acontecer de você remover o volante. Do lugar para trocar o retentor. Do vidro a brequim. Ou para dar um passe no torno. Ou na retífica. Na mesa do volante. E pode acontecer de você ter danificado esse sensor de rotação. Ou pode também. Às vezes. Aonde. Lá no volante. Né. Onde o sensor fala a leitura. Às vezes. Lá no volante. Foi danificar aquela partezinha. Onde fala a leitura. Né. Deve estar sujo. Com sujeira. Alguma coisa. A gente está cheio ali de. Lama. Óleo. Graixa. Alguma coisa. A gente encheu ali. Melou. Porque o sensor de rotação. Ele faz essa leitura ali. E ele. É. É essencial. Para ter um motor eletrônico. Ter força. Motor eletrônico. Ter força. Ter torque. Eu digo isso que eu já peguei um scanner já. Né. Scania ou qualquer um caminhão que estiver assim sem forças. Peguei um scanner na veia. Que era isso. Os dois sensores. Ficavam na crema letra. Não ficaram no volante. Quando eu removi os dois. Estava totalmente sujo. Piso a limpeza. Coloquei bem. Bem organizadinho no alojamento. Porque o sensor de rotação tem que ficar bem apoiadinho. Ele não pode entrar demais também. Né. E lembrando que o sensor de rotação. Ele não entra demais. Porque quando você remove ele. Faz a limpeza no alojamento dele. E coloca ele de volta. Ele vai casar sempre no lugarzinho. E na altura correta dele ali. Só se alguém querer. Né. Machucar. Ou danificar aquela área onde fica o sensor. Para poder ficar mais baixo. Não faça isso. Senão vai quebrar o sensor. Resumindo. O sensor de rotação. Se você removeu a embreagem. Do motor eletrônico. Que de repente ele perdeu força. Está ruim de força. Pode ser o sensor de rotação sujo. Pode ser o volante. Onde faz a leitura. Está sujo lá. Alguma coisa acontecendo. Onde faz a leitura. Foi danificado. Ou quebrou. Na hora de remover o volante. Ou na hora de instalar. Quebrou o sensor. Se encontrar que demora muito para pegar. Quando o sensor está com defeito. Ou. A embreagem. Está enforcada. Ou seja. O servo de embreagem. Ele absorveu o que é enforcar. Enforcar é assim pessoal. Você montou a embreagem. Montou a caixa de massa. Montou tudo. Botou o servo de embreagem. Tudo. Fui andar com o caminhão. Mas você sentir que o caminhão está um pouco fraco. Está frouxo. Não é fraco. Frouxo. Não tem força. Não consegue puxar o peso. Você sente a hora. Então. Pode ter sido uma dessas causas. Se for motor eletrônico. Pode ser o sensor. Pode ser outras coisas. Se por acaso. Você olhou. Que não é o sensor. Não é nada. Então. Você examina o que? O motor está sem força. Você vai examinar. O servo de embreagem. Como é que você examina isso? Você vai colocar. Pisar na embreagem. Coloca a marcha. Tira o pé. Tira o pé da embreagem. E você vai ver. Quando você tirar o pé da embreagem. Você vai ver. Até onde o seu caminhão. Está começando a sair. Porque se o pedal de embreagem subir muito alto. Subiu bem alto. E você viu que quando estava quase terminando. De tirar o pé do pedal da embreagem. O caminhão começou a se descolar. Isso mostra que. O pedal de embreagem. Realmente é enforcado. O que você pode fazer? Remove o servo de embreagem. Quando remover o servo de embreagem. Você vai ver. Se o servo de embreagem. A hastezinha está bem encaixada. No alojamento dele. E se você viu que está tudo perfeito. O que você pode fazer? Você pode tirar aquela hastezinha. Do servo de embreagem. E tirar um pedacinho. Bem pouquinho. Coloca de volta. E faz o teste. Certo? Para poder. Ficar bem legal. A altura do pedal de embreagem. Lembrando que o certo. É quando você. Tirar o pedal de embreagem. Acho que quando tiver meio pedal. O caminho já começa a andar. Começa a já andar. Lembrando que eu tenho no canal. E na descrição aí. Que eu falei para vocês aí. Aperta na setinha aí. Apontando para baixo. No lado direito. Na descrição tem lá. Vamos regular o pedal de embreagem. Tem vários vídeos para vocês. Beleza? Bom. Para motor mecânico e eletrônico. Aqui é o mesmo. Só muda só a questão do sensor de rotação. Pronto. O motor mecânico sem forças. Né? Isso pode acontecer também quando. Quando ele. Deixa eu ver aqui. Jetor filtro. Já mexeu também. Calibragem de válvula. Você vai olhar o filtro de ar. Claro. Tem que olhar o filtro de ar. Que é a base. Com o que estiver sujo. O filtro de ar. Muito sujo. Meio de poeira. Que eu já peguei. Essas bronquinhas já. O que acontece? Um. Vai danificar o seu motor. O cilindro. O cilindro ou a camisa. Vai ser danificado. E o seu motor. Vai se estragar. Né? Você vai perder o motor. E dois. Porque o filtro de ar. Ele é essencial. Tem que ter. Tem que ser limpo. Para poder. Fazer um conjunto. Com o diesel. Né? Com o bico jetor. Para ter uma explosão. 100%. Se por acaso. O filtro de ar. Ele é contaminado. Ou. Né? Ou. É. O mangote. Que sai do filtro de ar. Do filtro de ar. Para a turbina. Ou dos mangotes do intercule. Estão furados. Também. Faz o motor perder força. Né? Vai assistir logo a diferença. Perde força. E muito. E chega também até a fumaçar. Branco. Branco não. Preto. Porque vai ter mais combustível. E pouco ar. Nos motores de bomba e jetor ainda. A gente está falando. Bom. Estou perdendo força. Quando essas bombas e jetor aqui. Pessoal. Bomba e jetora rotativa. Essa daqui é a bomba e jetora CAV. Mas também tem a bomba e jetora rotativa. Cadê ela? Essa aqui. Essa aqui é a bomba e jetora rotativa. Essa bomba e jetora rotativa. Ela é toda lubrificada pelo óleo diesel. Toda lubrificada pelo óleo diesel. Qualquer água que pegar nessa bombinha aqui. Já danifica já o cabeçote dela aqui. A área onde fica os elementos. Que é o principal ali. Então. Motor perdendo força. Pode ser também a bomba e jetora já. Essa daqui. Já com deficiência nos elementos. Os elementos já com desgaste. Né? Isso serve para essa bomba e jetora rotativa. E também para outra bomba e jetora. Que é a bomba e jetora em linha. E aqui é que eu dei olho nela. Cadê? E aqui também a bomba CAV. Que é o mesmo sintoma. Mesmo problema. Bomba CAV. E também as outras bomba e jetora. Bomba e jetora em linha. Que os canos de jetor pegam em cima dela. É o mesmo problema. Essa bomba e jetora aqui. Se tiver os elementos com desgaste. Também ela perde força. Você vai sentir seu motor fumaçando branco. Por que branco? Porque vai ter mais ar. Porque a bomba e jetora. A turbina vai estar mandando 100% de ar dentro do cilindro. Mas a bomba e jetora não vai ter força suficiente. Para mandar. No caso. A bomba e jetora manda uma pressão de óleo diesel. Para cima do big jetor. Se o big jetor estiver bem calibrado. Estiver bom ainda. Não vai conseguir abrir 100% o big jetor. Então. Vai ter pouco combustível dentro do cilindro. E mais ar. Por isso que o motor fumaça branco. E perde forças também. Vamos ver agora sobre o motor eletrônico. Motor eletrônico. Deixa eu só dar uma olhadinha agora. No comentário aqui. Falar sobre o motor eletrônico. Motor eletrônico é muita coisa. Pense. É muita coisinha. Motor eletrônico é mais complicado. Do que motor mecânico. Motor mecânico. Você vai olhar. Pode ser uma objetora. Pode ser aquilo. Sai examinando. E vai chegar em uma conclusão. 100% correta. Ok? Agora quando é motor eletrônico. Aí é mais complicado. Porque é muitos sensores que fazem o motor perder força. Porque eu estou até estudando sobre essa questão. Motor perdendo força. Motor eletrônico. Qual os sensores que faz isso, né? E quando o meio tanque para baixo. Ele anda bem. Mas se abastece. Ele perde força. Força. Quase para. E do nada volta força. Mas logo perde força de novo. É... Não vai ser difícil descobrir não. Isso por quê? Porque se o motor está meio tanque. E ele está dizendo aqui. Ele está meio tanque para baixo. Ele anda bem. Meio tanque. Deixa eu colocar um tanque de combustível aqui. Porque a gente olha na imagem. Vê só, hein? Vamos colocar esse aqui. Esse preto mesmo. Esse pretinho aqui. Tem um de alumínio. E tem esse aqui de plástico. Vamos ver aqui. Esse tanque. Pronto. Digamos aqui. Está meio tanque aqui. O filtro. O tanque de combustível. Né? O tanque de combustível. Está meio tanque. Você está dizendo que o seu ônibus. Está andando bem. Quando você enche. Ele fica ruim. Rapaz. Fica ruim. Ou seja. Pronto. Você vai examinar o quê? Examina. Tudo aqui vai ser na área aqui. Do pescador. E na área. Do suspiro do motor. O suspiro do motor. O suspiro do tanque. Olha o suspiro do tanque. Se está. Se está. Se está legal. Se está bom. Porque deve estar entupido. Certo? Dá uma olhadinha isso aí. Você já é um. E olha também. O pescador. A boia. O pescador. A boia, né? Examina ele. Se ele está. Trincado ou não. Porque você. Você está falando um caso. Ao contrário. Meio. Né? Que eu vou explicar também. Já que nesse caso aqui. Quando ele está meio. Ele funciona bem. Tem força. Né? É interessante. Aí você diz que quando ele está cheio. Ele fica. Fica ruim. Fica sem força. Só fica bom. Quando está o tanque meio. Ou você vai examinar o pescador. Veja como é que está a peneira dele. A peneirinha. Só isso mesmo. Examina também. Essa área aqui dentro. Examina como é que está o tanque dentro. Se tem algum plástico. Se tem alguma coisa. Que esteja empatando ele. Ou alguma coisa. Alguma coisa. Para o pescador. Pescador. E olha o suspiro do tanque. Certo? Olha também. Sabe o que? O retorno. O retorno do óleo diesel. Se ele está vindo para o tanque. Ou se está vindo para a boia. Pescador no caso. Quando você funcionar o caminhão. O motor estiver funcionando. Tira o retorno. O retorno que está vindo lá do motor. Se ele está entrando aqui no tanque. Ou se está entrando na boia. Vê se está vindo o óleo normal. Se tiver. Joia. Né? Agora. Você vai examinar isso. Porque. Tem alguma coisa errada com a área aqui do tanque. Aqui ó. Com a área do tanque. Pescador. Suspiros. Essas coisinhas aí. Não pode ser o motor. Porque se o tanque está meio. Ele anda bem. Encheu. Ele dá esse problema. E examina essa área desse tanque aí. Eu mesmo se fosse mexer. Eu ia olhar logo a sala do tanque. Ia olhar o motor funcionando. Ia olhar o retorno. Quanto está mandando combustível. Não é quanto está mandando. Se está mandando o óleo diesel correto. Certinho. Com a mesma quantidade. Certinho. Ou se está entupido o tanque. Ou se está entupido as mangueiras. Motor eletrônico ainda sem força. Já falei sobre o motor eletrônico. De bombe-jeitura sem força. Vou falar agora com ele. Eletrônico. Que é muito mais sensível de outras coisas. Espero que vocês fiquem na live aí até o final. E lembrando. Se não for ficar. Na descrição. Como eu sempre falo. Aperta aí no lado direito de vocês aí. Tem uma setinha apontando para baixo. Onde tem o tema. Motor dos caminhões. Aí de lado. Tem uma setinha apontando para baixo. Aperta nessa seta. Que você vai ver vários links. E várias playlists. E vários temas da parte mecânica. E também um novo canal que eu criei. Se quiser entrar no canal. Se inscrever. Vai ajudar muito. Vamos ver aqui agora. Outra pergunta aqui do abençoado aqui. Meu amigo. Peguei um Volvo. VM no caso. O 260 cortando a aceleração. Já troquei todos os filtros. Filtro de iso. Filtro de racói. Filtro de ar. O que pode ser? Motor cortando a aceleração. Cortando a aceleração. Motor cortando a aceleração. Rapaz. Bom. Se ele pega bem. Resumindo. Não adianta a gente ficar perguntando muito aqui. Você vai olhar o sensor de rotação. Olha o sensor de rotação que fica lá na parte do volante. Da cremaleira, né? Da caixa seca lá. Pronto. Onde fica a caixa de marcha. Olha o sensor de rotação. E vê se ele está limpo. Remove ele. Fala limpeza na pontinha dele. Coloca de volta. Vê se o motor pega mais rápido. E vê se está bom. Né? Você já trocou os filtros de racói. Filtro de iso. Filtro de ar. Já olhou isso tudinho. Legal. Já que não tem agora como passar um rastreador, né? Ou seja, um computador. Nesse momento, o que eu ia fazer? Eu ia fazer isso que você fez. Trocar os filtros. Examinar os filtros. Trocar eles. Você já olhou também o pescador. Como é que está o pescador? A peneirinha do pescador se está limpa, né? Tem que olhar isso. Porque ele é o início do óleo diesel. Você vai olhar. Já que é um VM. Então ele tem válvula. Ele tem uma bomba de baixa pressão. Que nesse daqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar a imagem. Deixa eu colocar essa aqui. A imagem. Esse aqui também. Que eu vou ter que usar, né? Vou colocar, pronto. Isso aqui. Pronto. O VM, que é como um rail, né? Também, ele faz perder força. Certo? Faz perder força aqui. Motor eletrônico. Ele perde força, sim. Vocês têm que examinar. Já que trocou esse filtro. Olhou o pescador. A peneirinha do tanque. Pode ser também, até essa válvula aqui também. Cortando a aceleração. Pode ser ela. Ela fraca, né? Os elementos dela aqui. O pistãozinho dela. Já danificado. Arranhado pelo tempo de uso mesmo. Ou você também tem que olhar aqui. Se a bombinha de baixa está boa. Por quê? A bomba de baixa. Ela é a base. 100% para poder fazer o motor funcionar. Na alta ou na baixa. Por quê? Essa bomba de alta pressão aqui. Ela só manda alta pressão de combustível. Se a bombinha de baixa estiver puxando o óleo diesel 100% correto. Puxando o óleo diesel limpo. Né? 100%. Ele manda para todo o sistema. Manda para a bomba de alta. A bomba de alta manda a pressão dela para a parte de alta pressão. Então, essa bomba de alta pressão só trabalha se essa aqui estiver legal. Se estiver certinho com ela. Então, essa bomba de baixa pressão, ela depende de quê? Ela depende de todo o sistema. Ela depende dos filtros diesel. Ela depende da vedação dos filtros diesel. Depende do pescador do tanque. Depende das mangueiras. Se estão tudo limpinhas. Se não tem sujeira. É como eu falei ontem. Você fala o quê? Você tira a mangueira. A mangueira da parte. Eu vou ter que botar uma foto depois aqui de um motor da parte de gestão eletrônica. Diz como o rei. Que fica mais fácil. Vocês tem que olhar a mangueira que está indo para... Para o filtro diesel. Porque tem duas mangueiras aqui na bomba de alta pressão. Uma dessas vem... Não sei se você vem do tanque. Depende do caminhão. Vem do tanque. No caso, vem do filtro racol. Ou... É... Vem do filtro racol, se não me engano. Uma dessas daqui vem do filtro racol. E a outra parte vai para o filtro diesel. Que do filtro diesel sai e vai direto para a bomba de alta pressão. Então, essa mangueira que está indo para o filtro diesel. Você tira ela. Bota ela dentro de um balde. Ou de uma garrafa. E funciona. Dá o solo no caminhão. Ela tem que puxar o óleo diesel limpo. Tem que cair o óleo diesel limpo. E... Com uma baixa pressãozinha. Dentro do balde. Ou da garrafa. Que você colocar. Está certo? Porque a outra mangueira vai vindo filtro racol. Filtro racol. Se você ver que... Ele aqui. Quando você funcionou. Quando funciona. Imediatamente essa bombinha aqui. A função dela é puxar o combustível do tanque. Né? Passa pelo filtro racol. E vem se embora. Entra nela aqui. E passa para o filtro diesel. O filtro diesel passa para a bomba de alta pressão. A bomba de alta pressão. Remove a mangueira. Funciona. Vê se está chegando o óleo legal. Se não estiver chegando o óleo. Se estiver chegando o óleo bem fraquinho. Aquele óleo ficou se faltando o combustível. Você vai examinar. Tira a mangueira aqui. E puxa o óleo. Né? Na boca puxa o óleo. Para ver se está vindo o óleo normal. Ou se está com dificuldade de vir o óleo. Porque às vezes pode ser até... É... Algum filtro. O filtro racol com dificuldade para mandar o combustível. Porque eu já peguei filtro racol novo. E ele fechado. Não vinha óleo. Não vinha óleo não. Ou pode ser a pescador. Examine essas coisinhas. É o básico. Sem computador, né? Agora também. Você... Tira o sensor também de rotação. O sensor de... De pressão do rei. E o pressão do... Do turbo. Do canal de emissão no caso. É o sensor de pressão e temperatura do ar. Que fica no canal de emissão. Pega o sensor também. Que ele também pode fazer o motor para rapar. Claro. Se estiver sujo, né? Ele faz o motor perder força, na verdade. Mas tira ele. Faz uma limpezinha. Joga o limpa contato. Coloca de volta. Apertou. Não vai fazer mal nenhum mesmo. É tentar que ele é fácil de tirar, né? Você põe o parafuso e vai rodando ele aos pouquinhos. Puxando para cima. Puxando para cima, claro, né? Aí puxando ele. Ele vai sair. Fica legal. Coloca de volta. Pronto. Isso aí por enquanto. Né? É o básico. Porque pode acontecer também de ser um bigjetor. É a parte do retorno dele. Jogando muito óleo diesel. Você vai fazer o quê? Não tem aqui. Vou ter que arrumar uma foto de um motor. Você vai lá nos bigjetor. Já que é um VM. Então ele é um X12. MW1 X12. O que você faz? Ele tem umas mangueirinhas de borrachinha na parte do retorno. Você vai tirar as mangueirinhas dele e funcionar para ver qual dos quatro bicos ou dos seis bicos que está jogando pelo retorno muito óleo diesel quando você funciona na baixa, né? Na lenta ali. Você está jogando muito óleo diesel. Se tiver, tira aquele bico do retorno e manda testar ele. Ele pode estar com um problema. Está dando queda de pressão e fica farrapando. Fica farrapando, cortando. Isso aí é sem o computador, né? Pode ser bico travado. Ah, bico travado. Verificar se chega alimentação nos bicos, chicote dos bicos. Eu acho que... Chega alimentação, porque está funcionando. Ele disse que está somente cortando a aceleração quando acelera. E para estar cortando, tem esse conjunto de coisas aí. Pode ser a válvula M-Prop, o elemento dela. Pode ser várias coisinhas que eu falei para vocês aí. Né? Mas, sobre o bico travado. Se o bico travar aberto, dá queda de pressão. Para o motor funcionar vai ser muito difícil. Muito difícil. Vai dar muito solo. Porque a bomba de alta pressão, ela vai mandar a pressão 100% para dentro do rei, né? E a pressão do rei vai ficar em cima dos bicos de retor. Se o bico de retor estiver aberto, no caso, o retorno do bico de retor mesmo estiver aberto, o que acontece? Vai dar queda de pressão. Então, o motor vai funcionar, vai. Mas vai funcionar cortando a aceleração. Vai funcionar farrapando. Fumaçando. Vai fumaçar branco, porque vai ter o ar dentro da turbina e pouco combustível. Você acelera também, ele fica cortando, fica farrapando, fica balançando. Fica fumaçando branco. Então, estão olhando essas coisas aí. O bico de retor aberto, ele faz isso. Se fosse o bico de retor fechado, travado, no caso, o óleo dele chega em cima do bico, chega o expulso também. Se é para o motor eletrônico, chega o expulso, mas o pulso vem para o bico, a unidade de retor, e ele não abre. Se não abre, é porque está travado, fechado. E o que acontece? Ele fica dando pancada no motor. Você tem uma pancada na hora. Funciona, fica farrapando e fica com pancada, anzuada. Então, pode ser um bico de retor de sair travado. E como descobrir, tem, né? Eu vou explicar agora aqui, não sei se vai dar para explicar sobre o bico travado. Deixa eu continuar aqui sobre o motor eletrônico. Vamos falar agora sobre o motor eletrônico. Pronto. O motor sem força, né? Continua o seu motor sem forças ainda. Vocês estão vendo aqui, ó, todos os motores que tem bomba injetora, motor mecânico ou motor eletrônico, se ele tiver válvula Westgate, que é essa válvulazinha aqui, ó, com a hastezinha, tem a possibilidade, sim, de ser essa válvula aqui, ó, ela com problema. Esse eixo daqui, ó, está vendo aqui o eixo? Se ele quebrar, que eu já vi, já peguei essas bronquias aí, quebrado aqui, torado, ou desregulado, né? Às vezes fica tudo desregulado aqui e ele se solta, essa pecinha. O que acontece? É... a válvula aqui dentro, que eu vou pegar uma foto e mostrar a vocês, uma válvulazinha, uma borboleta, ela fica aberta 100%. Se ficar aberta 100%, ele vai perder força. Vou mostrar a vocês aqui a foto, porque fica mais fácil. Deixa eu ver aqui, essa aqui, essa foto aqui, ó. Pronto. Isso aqui é a turbina que tem válvula St-Gate. Isso aqui é a válvula St-Gate, tudinho aqui. Tem a hastezinha aqui, tem a porca, tudo isso aqui. Isso aqui é uma borboleta aqui, ó. Essa borboleta, junto com o conjunto do válvula regulador de pressão, ou St-Gate, né? Ela tem a função de regular a pressão do turbo, para não vir danificar o turbo, né? Por isso que tem isso aqui, é como se fosse uma... Por isso que tem válvula regulador de pressão. Ela regula a pressão do turbo, para não vir danificar nenhum motor e nem vir danificar muito mais rápido a turbina. Por isso que existe ela, para poder conservar mais a turbina. Então, se por acaso, essa aqui, de ficar desregulado, a haste cair ou quebrar isso aqui, essa borboleta, ela fica aberta, vai ficar chacoalhando dentro da turbina, fazendo zoada, como se fosse uma pita, uma zoada bem chatinha, batendo ferro com ferro. E o motor perde pressão. Perde pressão e perde força. O que vai acontecer? O motor vai fumar sapreto, né? Porque vai ter combustível dentro do cilindro, mas não vai ter o ar suficiente da turbina. E o motor vai perder forças, ok? Perde força. Isso é para o motor eletrônico, que tem injeção eletrônica, e o motor que tem bom injetor. Motor mecânico, no caso. Deixa eu remover isso aqui. Pronto, vamos ver agora aqui. Esse aqui sai, esse aqui fica. Esse aqui sai de novo. Pronto, vamos ver aqui agora. Deixa eu ver o motor de injeção eletrônica. Eu vou pegar o motor que está aqui para a gente ver. Esse aqui não, esse aqui não. Os motores que tem injeção eletrônica, a gente vai ver o quê? Qual é o sensor que faz o motor perder força. Cadê? Deixa para lá. Não queria mesmo. Então, o motor eletrônico, vou pegar uma foto dele aqui. Eu acho que eu tenho outro aqui. Eu tenho vários motores eletrônicos aqui. O motor eletrônico, quando ele perde força, ele perde força por quê? Pode ser... Pode ser... Eu digo isso que eu já peguei, sabe, esse probleminha. Alta temperatura. Não deu nem esquenta o motor. O motor não levou esquenta nem nada. Mas só que, por causa de uma volta hemostática, eu já peguei o problema assim, por causa de uma volta hemostática, o motor no painel, né, o ponteiro, o relógio mostrando, esquentando, né, a temperatura, acendeu uma luz no painel do motor de emergência e tudo. O que aconteceu? Cortou 50% da potência do motor. Nesse momento, perdeu força, perdeu potência. Então, já fica de olho já nessa questão de radiador, né, a limpeza dele, volta hemostática, o sistema do arrefecimento, no caso, o sistema do ar, né, tirar o ar do radiador, tirar o ar do motor também. Porque existem dois tipos de ar para tirar o ar do arrefecimento. Tem o ar do arrefecimento do motor, que você tem que tirar, e tem o ar do arrefecimento do radiador. Esses dois têm que ser tirados. O motor vai trabalhar legal. Outra coisa, é bom colocar uma válvula hemostática em motor de injeção eletrônica? É bom, é muito bom, porque ele vai trabalhar sempre na temperatura ideal dele, para poder o motor ter uma queima 100%, junto com o combustível e junto com o ar, né. Como eu falei desde o início, o motor eletrônico também tem que ter a válvula calibrada, as válvulas tuchas, calibradas bem certinho, para ter uma explosão 100%. Mesma coisa, é filtro diesel. Mesmo essas coisas, filtro disso, filtro racófio, filtro de ar, examinar também. Examinar a válvula este gate, que é a da turbina que eu falei agora. Examinar os mangótes do intercooler. Ver se o intercooler está com um buraco muito grande, muito furado, né. Tem que olhar isso também, que ele faz perder força. O assunto que eu falei sobre a embreagem também, a trocada de disco de embreagem, sobre o sensor de rotação do motor também, que é a base, isso também faz perder força e muito. Faz também o motor demorar para funcionar. Servo de embreagem também enforcado, enforcando a embreagem também faz isso, o motor perder força. Né? A válvula, a válvula M própria, que pega nas bombas de alta pressão também, né. Lembrando que essas válvulas M própria, que pega nos motores com o rei, né, faz perder força. Vou pegar um motor aqui de Mercedes também, que eu falo muito sobre esse negócio de... Motor Mercedes, cadê? Motor Mercedes, cadê? Pronto. O motor Mercedes aqui, ó. A gente sabe que o motor, como o rei, ele tem a válvula M própria. Todos os motores que têm injeção eletrônica, sendo ele, como o rei, PDE, ou PDE, né, como alguns conhecem, né, ou PLD, né. Você encontra essa área de injeção eletrônica, os motores de Scania, Volvo, Mercedes, e todos os voos que se vagam, que foi o carro, tudo, né. Depois eu falo mais sobre isso aí também. Então, as válvulas que têm, o motor que tem injeção eletrônica, como o rei, sempre tem a válvula M própria. Quando essa válvula M própria está com defeito, né, com desgaste nos elementos dela dentro, não é nem os elementos, né, é um pistãozinho que ela tem dentro dela. Deixa eu colocar essa bomba de alta pressão aqui, né. Essa aqui. Essa válvula também que faz o motor perder força. Ela sabe sujar, né. Ela faz. E outro sistema que eu falei agora pra vocês. Então, a gente já falou sobre várias e várias coisas. Quando a gente passa pra motor injeção eletrônica, a gente tem os motores que têm Arla, tem os motores também que têm EGR. Que o EGR você encontra mais nos motores... Voxivag, né. Que é o motor MAM, você encontra o EGR. Esse EGR, motor MAM do EGR, que eu tenho também esses motores aqui, tem uma foto dele. Faz muito isso também, perder força. Principalmente quando está desregulada, aquela válvulazinha dele, que eu vou mostrar aqui a vocês aqui em cima aqui. Deixa eu mostrar aqui uma foto, que fica melhor pra vocês entenderem aí. Pronto aqui, ó. Esse aqui é o EGR, motor MAM. Esse sistema aqui, pessoal, é o EGR. Aqui atrás, vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui é um motor de 4 cilindros. Mas pode ser de 4 cilindros ou 6 cilindros. Motor perdendo força, principalmente esses motores da MAM aqui. Eu digo isso que eu já peguei também já. O que aconteceu? Essa válvulazinha aqui, ó. Só essa coisinha aqui. Essa parte aqui de arregulagem. Estava sem acionar. Esse sistema estava sem funcionar. O que aconteceu? Acendeu luz no painel. O motor perdeu força. Ele funcionava. Você andava com ele. Ele não tinha força no motor. Não tinha. Por quê? Esse sistema do EGR, ele tem que funcionar. Pra ele poder liberar 30% dos gases. É 30% mesmo. 30%, 29, não sei quanto. 30%, ele libera os gases daqui da turbina do coletor, né? Passa pra ele aqui e ele libera aqui, ó. 30%. Aí vem os gases daqui e entra aqui no sistema do cano aqui, do EGR aqui, ó. Que aqui dentro passa os gases e também uma tubulação de água. O que acontece? Aqui estava fechado. Nesses motores que tem EGR, né? Esse caminhão tem EGR. Parou de funcionar. Parou de funcionar, o que aconteceu? Começou a fumaçar, é... Fumaçar... Foi fumaçar branco, se não me engano. Pronto, começou a fumaçar e perdeu força. Você deu luz no painel, todo aquele sistema. Então, o EGR também faz isso aqui. A gente examinou lá, viu que era um solenóide, parte elétrica. Eu fiz alguns testes. Vou tentar fazer até um vídeo depois. Se eu tiver tempo, ou se tiver oportunidade de fazer esse vídeo. Pra o pessoal. Então, já olha isso aqui também. Motor perdeu força. Pode acontecer também, disso aqui, ó. De algum problema, quem tem motor, né? Motor man. Pode acontecer de dar algum problema nesses motores aqui. O cano... O cano da parte de água aqui furar, né? Através dos gases furar. E entrar água na parte de emissão. Mas esse aqui é outro caso. Motor perdeu força, né? E lembrando, quando é um motor que trabalha com o Arla, é mais delicado também, né? Porque todos os gases... Qual a diferença do Arla? Do EGR pra o Arla. O EGR, ele vai sempre trabalhar... O EGR vai sempre trabalhar com... Com o sistema, mandando os gases pra dentro do motor. Né isso? Já quando é o Arla, não. O Arla, os gases, vai tudo pelo... Sai tudo pelo abafador de ruído, né? Que é o bojo, né? E lá ele lê ali os gases, ali... O sensor lê. Se o sensor estiver lendo... Se tiver... Se funcionar. Já manda ensinar pro módulo. O módulo já começa a cortar a aceleração. Começa a farrapar o sistema da injeção. Isso aí também faz fazer o motor perder força e fumaçar. Às vezes o sensor... O injetor do Arla não tá injetando 100%. Né? Deve estar entupido. Os gases passam pelo sistema do Arla, né? Pelo bojo ali. E o injetor não injeta 100%. O que acontece? Quando os gases passam e chega perto do sensor... O sensor do escape ali, manda o sinal pro módulo. E o módulo pensa o quê? Tá funcionando errado o Arla. Aí faz o motor perder força, corta a potência, fumaça branco... E todo esse problema aí. Deixa eu ver mais alguma coisinha aqui. Pronto, o motor Mercedes, né? Vamos falar se o motor Mercedes... Cadê? Deixa eu tirar aqui. Eu sei que eu coloquei a foto aqui pra poder a gente ver. Então, e o motor Mercedes? Cadê? Aqui, eu vou mostrar aqui a vocês. Vamos ver aqui se o motor Mercedes tem como a gente descobrir sobre alguma coisa. Perdendo força. Que eu já peguei essas bronquinhas. E eu... Acabou o zinho, velho.